Fala pessoal, começando uma vídeo de segunda-feira, mano, chegou nossas encomendas, velho, 3 caminhão, tio, 3 caminhão lotado, já deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho, mano, tá legal, deixa o like, seu dedo cansado do caralho, tem outro caralho, chegou 4 caminhão, 4 caminhão, tio, lotado das paradas que a gente pediu, Opa, dessa vez é bastante, é, agora tem que ser rápido, rapaz, é que o menino tá pedindo muita, daqui a pouco até pedir mais, talvez até amanhã, irmão, não, isso é tranquilo, a gente vai deixar essas aí, e vamos buscar mais já, de boa, então todas as que a gente pediu já tá aqui, esses caminhão? Não, 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 aqui no canal, 3 mil, e daqui a pouco vai vir mais 1.445, que é o restante. Que boa, de boa, então, mano, então vamos, se você puder dar uma julgadinha só pra tirar do caminhão aí, mano, que boa, vamos tirar aí. Caralho, guys, olha só o tanto de caminhão com os produtos, tio, meu Deus do céu, mano, tem que tirar tudo aqui, velho, nossa, mano, isso vai demorar pra caralho, guys, Pra vocês é muito fácil, né, mano, vocês devem ver tudo cuspidinho, né, velho, porra, é foda, mano, então vou bora, mano, fazer o seguinte, a gente tem que investigar lá, Groove, tá ligado, quem viu o último vídeo do Pipô, comeu, filho, e vai comer mais, aquela porra vai ser nossa, mano, vou deixando aqui as paradas pra ele aqui, tá ligado, e tem que descobrir quem é aquele grupo que tá querendo tomar lá embaixo também, mano, que vai ser trocação entre 3 grupos, que a porra vai ser nossa, tio, Então, deixa likezão aí, likezão, likezão, mano, se eu não deixar like, você tem dedo cansado, tá ligado, tio, então já volto. Tá, calma aí, calma aí, calma aí, o seguinte, pra gente dar um jeito nisso aí de transporte, pode ficar mirando arma aí, caralho, a parada é o seguinte, tem uma empresa que chegou pra nós aí e falou que transporta qualquer coisa, tá ligado, eu vou entrar em contato com eles novamente e vamos ver se eles têm licença pra Assis, tá ligado, que se tiver, é uma boa, mano, tá ligado, eu tenho muita coisa aqui, mano, 3.000, 4.000 porrada, velho, só que, exatamente, eu falei pra eles, ó, dependendo do preço, eu nem vou entrar em contato, tá ligado, mas 3.400, mano, caralho, velho, pra gente transportar isso, 4.000, né, 4.400 pra transportar, mano, você tá metendo louco, tio, só loucura, mano. Agora tem quanto aí no caixa, o esquisito nosso aí? Caixa, dinheiro, tá falando? É, é, o caixa. Tem quase um milhão, mano. Quase um milhão, e a gente gastou 2 milhões aí. Não, não, eu vou deixar esse aqui, porque quando a gente vender isso aí tudo, eu vou comprar aquele pack de arma lá de 2 milhões e meio, tá ligado? E o resto em droga de novo. E o resto a gente vem reinvestir de novo em material aí, tá ligado, porque os caras tá querendo toda hora. Mano, é, vão trazer 1.400 porrada aí. Ah, se nós fabricar essas aí, essas paradas lá no laboratório, hoje e amanhã, velho, nós já conseguimos esse dinheiro aí, que os caras de laranja estão querendo comprar muito. Então, só focar, tá ligado? Na madrugada, focar, tá ligado? E meter o pau, tio. Você vai ajudar aí? Vai ficar aí pra nós fazer esse bagulho aí? Eu vou tentar ajudar, vou tentar ajudar. Bora então. Não vou, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. A gente dá uma adiantada nisso aí pra ganhar uma grana boa, mano. Tá de boa? Só esperar um tempinho aí pros caras voltarem e pegarem o restante. Maravilha. Caralho, já tá com 3 mil ali dentro, hein, guys. 3 mil, mano. A gente tem que ganhar dinheiro, eu falei pra vocês que a gente ia erguer a favela, né, mano. Dinheiro tá entrando, tio. Os caras tão trazendo as paradas pra nós, mano. E é isso aí, tipo, a favela é isso aí, mano. A favela tem casas, são feitas de luzes e chão batido. E tem dois, três cabaços que dá o botico por apelido, tá ligado, mano? Ô, irmão, qual que é o seu apelido? Eu? É. Visão, homem. Então pega aqui na minha mão. Aqui, ó. Qual que é o seu apelido, irmão? IH. Bem aqui embaixo que você vai mamar. Qual que é o seu apelido, irmão? Mamãe, seu bundinho, eu sou de dondoca, né? Qual que é o seu apelido, ô, mal? Mamãe, seu bundinho, eu sou de dondoca, né? O mal não quer falar, não. O mal ouviu, lá. Mal ouviu, deixa quieto, tio. O mal só quer ser um pouco, caralho. Também, galera. Vou dar um corte aqui e já volto, mano. Voltando aqui, guys. É o seguinte, mano. É o seguinte. A gente vai ter que fazer os transportes pra poder ganhar a grana hoje. Quem é esse idiota, mano? Ô, minha moto. Ô, mano. Já era, perdeu o tesouro. Roubou uma moto do cara. Ô, minha moto era do olheiro, mano. Já era, filhou, bão. Vai saber que é nóis? Caralho, velho. Ah, eu tava a pé. Chama o Ruben e ninguém vem. Do nada eu acho uma moto ali na favela. Peguei, tio. Pô. Deixa ele vir. Como é que ele vai vir? Vai vir a pé? Não mais. Já era. Vambora lá, mano. Ô, você tem que ter caminhão pra fazer os transportes? Pô, eu tenho a guardia. Tem a guardia? Porra, a guardia é foda. Você não tem nem aquela lá, não? Aquela 4x4 lá, não? Tem, não. Vambora. Tem que ganhar dinheiro, mano. Comprar arma. Sim, se nós fabricar isso tudo hoje, nós já temos dinheiro pra comprar arma. O cara lá, o cara apareceu com essa informação lá do local lá de baixo? Apareceu, apareceu. Apareceu. Tem amoroso. Você pegou o número dele, não, né, velho? Acho que eu tinha, velho. Não sei. O MC que pegou. Foi eu que peguei o número dele? É, o mal pegou o número dele. Ah, então tá de boa, então. A gente vai chamar ele pra pegar essa informação, ó. Esse moleque lá vai sumir daqui do lugar, tio. A gente vai meter bala naquela porra. Você sabe o que nós temos que aproveitar e fazer? Hã? Os caras lá que trazem encomenda pra nós também estavam querendo entrar lá junto, pô. Mas você falou com eles se ele fosse querer entrar lá, chamava nós que nós e eu junto, tá ligado? Como é que é? Quem tá querendo ir junto? Os caras lá da mafia, pô. Os caras da mafia também estão querendo tomar aquele local ali? Junto? Tá. Tá querendo tirar os caras de lá, pô. Ué, mano, você pode conversar com eles, mano. Hã? Que safe. A gente tá... Vamos entender lá como é que... O que que eles estão querendo fazer lá embaixo. Se não atrapalhar o que a gente tá querendo, GG. Meu Deus. Vambora, guys. Vamos pegar... Essa moto aqui já era, tio. Era de um idiota lá da favela, lá. O olheiro, mano. Tá safe. Vamos pegar o caminhão, subir, fazer as drogas que tem que fazer lá, vender pros caras. Já tá tudo encomendado, já tá tudo vendido praticamente, ó. Esses caras tem que pagar só o dinheiro aí não, caralho. Se tiver dinheiro, hein, mano. Não, já passei, já passei. Caralho, os caras ficam tudo ali, banho de vagabundo, velho. Cadê? Vai lá, vai lá, vai lá. Trabalhar, seus vagabundos. Porra. Por causa do caralho, tio. Eles vindo atrás, eles vindo atrás da moto. Os caras vagabundos ficam paradão ali, faz nada, mano. Ó, esses caras sempre tem dinheiro, hein. Salve, salve. Esses caras sempre tem dinheiro, hein. Eu queria comprar aquele caminhãozão de 400 mil, velho. Aquilo lá é uma viagem e já acaba aquela porra, velho. O jacaré comprou esse caminhão, velho. Mas por que esse idiota não tá aí ainda, mano? 500 quilos, pô. Meu Deus, ó. Eu tenho essa daí, ó. Pega a visão. Beleza. Aí, ó. Essa daí. Ah, pode crer, velho. Essa aí você joga fora essa porcaria do caralho, velho. Quantos quilos tem isso aí? É minha mesmo, é do Pedro, pô. É do Paísão, pô. Porra, é 200 quilos isso aí? Caralho, mano. Então é boa. Leva, leva, leva. Tá porra, 200 quilos, mano. Não era pra jogar no lixo que você deixou ela. Porra, a minha não tem isso tudo não. Deixa eu ver. Nossa, a minha tem 100. Diminuíram bem isso, mano. Por que leva ela, mas não era pra jogar no lixo? Porra, mexeram na minha. Por quê? Ué, mano, só tem... Só o seu Zé que tirou alguns quilos. Só tem 100 agora. Porra, não era 170? Não, não tô entendendo nem nada. Era 120, só que diminuiu. Calma aí, calma aí, calma aí. Antes de você for pra favela, muda a roupa. Porque aquele olheiro viu a nossa roupa lá. Se a gente voltar com a mesma roupa, vai ligar, tá ligado? Exatamente. Vem cá, vem cá, vem cá. Vambora, vambora. Se aquele olheiro vier com a mesma roupa, vai dar ruim, tá ligado? Então deixa eu dar um cortezinho, vou trocar a roupa aqui, fazer as mercadorias, virar a mercadoria, vai ser vendida. Se a gente não vender, vai ficar parado, velho. O parado dá mofo, o mofo dá problema. Então, o que vem é vai. Fala aí, dá um papo. O cara lá conseguiu as informações, mano. Manda aí, se você tiver em contato dele, manda ele lá na favela pra gente resolver. Demorou, 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 tio. A gente resolve isso aí rapidão. Vambora. É bração, hein? Bração o que, mano? Estacionei certinho as paradas, tio. Vambora, tá em cima da linha, mano. Não tem nem como errar, não. Vamos trocar a roupa aqui e já volto. Calma aí. É o seguinte, guys. Já voltamos aqui. Enchemos caminhão, mano. Agora vamos ter que levar. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai levar lá pro local, tá ligado? Vai levar pro local. E fabricar os negócios lá. Depois a gente vai trazer, mano. Lógico que eu vou fazer aqueles cortes marotos, né? Que vocês sabem. Vocês vão ver tudo, tá ligado? Bem certinho. Mas vai dar um trampo isso aqui, mano. Vambora, vambora. E vou apagar o farol e os caras, tio. Azulina tá de boa aí, né? O que que é? Azulina. Tá tranquilo, tá tranquilo. Só vambora. Qualquer policial que coisar, mano, a gente para e desce e dá uma rajada, tio. Eu paro, vocês param depois e dá uma rajada ali, mano. Aquele não vai querer atirar aqui sem antes eu sair. Vai ter que matar, porque senão vai ter resposta. Não, tô ligado. Pra rajar mesmo. Tá roando a volta pra favela, guarda pra parede. Vambora, vambora, gás. Isso aqui é bem perigoso, mano. A gente tá levando uma quantidade pequena, tá ligado? Pelo tanto também. E já transportaram mais de 3 mil ontem, mano. Que ontem eu não tava com eles aí. Eles transportaram mais de 3 mil lá pro local. E agora a gente tá levando o restante, mano. Um pouquinho do restante, né, mano. Não é tudo. Só cego, né? Agora que não tem nada aqui, né, mano. A gente espera isso, tio. Se você der, eles vão tomar. Vão passar por aqui, de boa. Vão passar por aqui do lado. Eu não quero pegar a estrada, mano. Evitar a estradinha, tá ligado? Vamos fazer só esse trajeto, hein, mano. Só esse trajetinho, mano. Porque esse trajeto pode dar muito ruim, velho. Muito, muito ruim, mano. Se a gente perder essa carga, vai... A gente vai tá perdendo ar. A gente vai tá perdendo muita coisa. Não pode perder, não, velho. E por que que a gente tá todo armado? É lógico, né, mano. Isso aqui é a carga, tá ligado? Independente de quem parar na nossa frente, mano. É sigilo tentar roubar. É não sei quem, mano. A gente vai dar rajado de metralhadora, tipo. Passar por cima aqui? Claro. Vão, vão. Vão, vão. Vão aqui, a subida aqui. Vão embora. Ai, caralho. Jovem a pedra ali, mano. Mano, você vem cá. Cuidado com o trem, mano. Não sei se esses trens vêm pra cá. É, tem isso, né? Caralho, tem que cuidar com o trem, tá ligado, mano? Se vem a trem aqui, eu jogo lá embaixo, filho. Eu me jogo. Vão embora, vão embora. Aqui é de boa, aqui é de boa, aqui é de boa. Vão de boa. Vai, 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 mano. Sem trem, sem trem. Aqui já dá pra subir do trem, tá ligado? Já dá pra fugir dele. Vão embora por aqui, pá. Aí, caralho. Conseguimos chegar aqui, mano. Ó, de boa. Vamos descer devagarzinho aqui, pá. Aqui a gente quebra uma cerquinha. Tranquilidade. Agora vamos desembarcar e levar os produtos, mano. Vou deixar bem aqui, ó. De boa, de boa. Aí, aí. Ninguém precisa de cerca, não. Quem gosta de cerca nessa porra? Ninguém gosta de cerca, mano. Vão embora, vão embora. Um fica aqui, só de contenção. É, só a gente vai levando. Se tá com a melhor arma, eu fico aqui. Vai, então você vai levando lá pra dentro, então? Pô. Toma aqui. É, vai lá, vai lá, vai lá. Vou deixar aqui, mano. Vou ficar aqui vigiando, hein, gás. Vou ficar aqui de cima de vigiando. Vou ficar ali de cima, ali. Eu deixei um no chão já. Pega logo aí. Bora, vambora. Vigiar essa porra aqui. Não vou pegar nada, não. Vai trazer, ele colocando aqui no chão. Um só, vem. Tem um no chão aí. Pega aí. Fica em cima aí da montanha, tá ligado? Tô aqui. Passou a moto. De boa. Pode continuar. Se aparecer qualquer coisa diferente, gás, eu volto com vocês, mano. Bom, gás, voltando aqui. É o seguinte, mano. Conseguimos transportar tudo aqui pra dentro que tinha, tá ligado? Botamos equipamento aqui. Agora vai começar a fabricação, mano. Não consegui contratar o químico, tá ligado? Não vi nenhum, tá ligado? Nenhum currículo de químico bom por aí. E o cara tá botando as roupas ali, tá ligado, mano? Que é a roupa adequada pra fazer eu mexer nas paradas. Então a gente vai fabricar tudo aqui. Levar pra favela. Aí depois eu volto com vocês, demorou? Não sei se vocês não gostam de ficar vendo isso aqui. Também quem é um idiota ficar parado pra ficar vendo a mesma coisa toda hora, tá ligado? Mas deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho se não deixa o like ainda, seu trouxa. Caralho. É, gás. Depois de muito, 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 conseguimos terminar aqui, velho. Caralho, vocês verem tudo quebradinho, né, mano? Vamos levar... Encher os dois, mano. Vamos encher os dois, tá ligado? E a gente... Tá de boa. Faz o seguinte, vocês vão enchendo, eu vou fazendo a escota lá em cima. Tem que trazer os caminhões pra frente, né? Eu vou trazer, eu vou trazer. Vou dar a manobra. Vamos lá, gás. Tem que sair daqui agora, tá ligado? Aqui tem que ficar de boa, mano. Se tiver alguém aqui... Passou o caminhão na hora, mano. Vambora, vambora, vambora. Vamos trazer, vamos encher tudo e ter que levar, mano. Aproveitar que vai ficar a noite de novo, tá ligado? É tudo planejado, tá ligado, gás? Tudo planejadinho, mano. Vai ficar a noite de novo, pá, a gente vai... E vem, mano. Calma, 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 calma. Tem negócio que explode aqui, calma. Vou sair por trás. Calma, porra. Você sai pro mesmo lugar, calma. Tá louco, batendo esse troço aí já era todo mundo, mano. Cara, tá. Esse idiota vai batendo ainda, mano. Não, certeza, velho. Não deixa visível o caminhão aí, não, porra. Tá visível não, porra. Tá louco. Porra, entrou um carro aqui que não poderia entrar, velho. Carro de leite. Ah, mano, pra que apontar, velho? Calma, calma. Não é pra abordar, não, porra. Não, não vai abordar, não, porra. Calma, calma. Um passou direto, outro foi. Que que é? Era pra apontar a arma, velho. Eu quero apontar a arma. Fica de boa aí, não vai chamar nada, não. Meu Deus, mano. Cuidado, caralho. No canto da parede, pô. Ele não me viu, não, cara. Tá louco. Calma, calma. Deixa eu falar, bom. Fala. Ah, buzinou, foi embora. Foi no canto da parede, vem da moita, pô. Melhor ele ir embora mesmo, senão eu vou dar uma bala na cabeça dele aqui, velho. Ele tá indo lá pro posto, lá. Posto aqui perto. Ele tá pra parar lá. Acho que ele vai depositar a grana. Vambora, guys, vambora. Tudo cheio, mano. Por que que a gente tá fazendo isso daqui, guys? Com aqueles carinho do laranja que a gente comprou colete, eles encomendaram 1.500, mano. 1.500. A gente conseguiu fazer as 1.500 já. E agora a gente vai levar tudo pra favela, tá ligado, mano? E as 1.500 vai render pra nós 1.125.000, velho. Só as 1.500. Ainda dá pra fazer muito lá, velho. Só que, porra, vou ficar parado lá igual o idiota não, velho. Deixa os outros caras fazendo lá também. Então essa aí já tá encomendada. A gente já vai levar tudo pra favela. Não deu pra levar tudo, então vai ser duas viagens. Mas eu só vou mostrar essa pra vocês. Tá safe, mano. Aí depois a gente vai ver aquela parada da Groove lá embaixo, mano. Tem que roubar um carrinho. Ih, eu passei direto, passei direto, passei direto, passei direto. Passei direto, passei direto. Volto. Tá, pará, pará. O cara, eu fui falando aqui, esqueci, mano. Falei que ia ser safe? Eu falei, mano. Aqui não tem como pegar mais. A gente corta aqui pra dentro aqui e já era, filho. O cara não pega nunca nós aqui, mano. Então tá safe. Eu vim por aqui, pá. Já viram aqui, mano. Já era, GG, ó. A gente vai chegar lá na favela por esses negócios aqui. Tranquilo, tranquilo, guys. Vamos fazer o seguinte, hein. Eita, porra. Tranquilo, não. Puta que pariu, velho. Nossa, mano. Tão bom, velho. Vai, 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 vai. Você também tão boa, porra? Ah, não, mano. Na moral, velho. Não faz um trem desse, não. Porra, cara. Aí não, velho. Ah, sacanagem, velho. Porra, calma aí, mano. Alguém vai ter que fazer alguma coisa pra transportar isso aqui, rápido, velho. Vai ter que ser mecânico, né. Chama. É o jeito, porra. Chama mecânico, chama mecânico. Rápido, rápido. Nossa, mano. Chama logo, chama logo. Puta que pariu, mano. Ah, não, velho. Tá vindo de boa, cara. Olha o que aconteceu, mano. Nossa, velho. Chama aí, chama aí. Chamou ou não, mano? Aqui não atendeu, aqui não atendeu. Tenta de novo aí. Tem uns tempos aí pra ligar. Pelo menos essa merda eu vou trancar, calma aí. Poxa aí, tenta abrir o portão. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Caralho, mano. Que merda, cara. Eu não vi aquela lombada, velho. Eu não vi. Eu não vi a lombada. Puta que pariu, velho. Deixa eu trancar meu carro ali, velho. É ruim, ninguém vai acessar meu carro ou não, tio? Gente, vai dar uma desculpinha, tá legal? Pra ele levar lá pra dentro. Lá dentro da favela, os dois. Esse carro, e depois ele conserta... Quando a gente tirar tudo, ele conserta o mecânico, se ele quiser, sei lá, velho. Ele vai levar essa porra mecânica assim não, sabe logo? Vou esperar, guys. Vou esperar aqui, deu merda. Porra, deu merda pra caralho, filho. Só nessa brincadeira tem mais de 600 mil ali dentro, filho. Dentro dos dois ali com nós, velho. Calma aí, velho. Já volto. Ô, mecânico, você tá me tirando, né, velho? Porra. Tá me tirando, mecânico? Porra, velho. É, mecânico, falei pra você vir com guincho, mano. Porra, o que aconteceu aqui, rapaz? Caminhão, carro que tombou aí, mano. A gente tá brincando de correr aí, tombou, velho. Vixe Maria, porra. Você consegue nem desvirar com esse carro seu aí, não? Acho que eu consigo, velho. Eu vou tentar ali, hein. Vê aí, vê aí. Mas não vai explodir, não, porra. Vai não, vai não, porra. Vê boa, velho. Vai ali, pode bater no meio por hora. Caralho, mano. Cuidado aí. Essa aí ele vai desvirar. Aê, amor. Que carro pra fazer isso? Vai. Tá uma frente bem blindada, mano. Tamanho do carro. Se você conseguir consertar aquele ali, doutor, já vai ser um adianto. Vou ficar tranquilo aí que essa arma aqui é só pra usar contra a palhaça, tá ligado? Ah, pode ficar. É o trabalhador pra ficar tranquilo aí. Caralho, mano. Esse mecânico vai ter que salvar nós, velho. Se ele conseguir botar as quatro rodas desse carro, os caras vão lá, guardam, a gente vem aqui, tira tudo desse carro e bota ali de novo, tá ligado? Deixa eu até falar com eles aqui. Deixa o mecânico trabalhar ali, mano. A parada vai ser o seguinte. Vocês vão pegar esse carro, vai lá, vai tirar tudo. Por que você pegou o carro do mec, mano? Não, 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 não. Meu pai, velho. Você é idiota. Você nem pediu o cara, mano, pra fazer isso, velho. Porra. Cuidado, caralho. Então agora deixa ele consertar tudo aí, então, já que você virou a porra do carro. Ele deve estar te xingando tudo aí. Meu Deus, velho. É que não é louco. Ah, consertou, consertou ali, mano. O cara é bom, velho. Caralho, o cara conseguiu consertar as quatro rodas. Aí, doutor, pode consertar aquela lá, eu pago você lá, as duas. Beleza, beleza, vou lá, vou lá. Vambora, gás. Meu Deus, o cara conseguiu consertar aqui no local, velho. Eita porra, que que é isso? Ué, ué, você tá entendendo? Não. Ué? Que porra é essa? O cara tá mexendo aqui, o carro tá lá, velho. Doutor, a gente tá dando algum problema aí com o carro. O carro tá lá do outro lado. Você é sentimental aqui, rapaz. Pode crer. Sai daí, sai daí, que esse carro vai fazer alguma coisa loucura aí, mano. Meu pai do céu, o carro tá lá do outro lado, o carro tá mexendo aqui, mano. Mano, o mecânico é bom, hein, tio. Vai consertar as quatro rodas, mano. É, mecânico, qualquer marca do seu carro. É, esse com o negócio de cigarro aí. É, a milha só de vinho, serve os pão. Isso, ela é 120 mil lá na... Ainda bem que ele anda com as quatro rodas, hein, guys. É, 80 quilos. Vai lá, mecânico, faz seu trampo aí, mano. Vambora, deixa o mecânico fazer o trampo dele aqui, vou pagar ele. Mano, deu sorte, hein, mano. Caralho, quase que deu ruim demais, velho. Você é louco, tio. Porra, a intenção era levar lá o carro quebrado com guincho e tal. Agora ele tá consertando aqui, mano. Deixa ele, ele é bom mesmo, né, velho. Então, já volto, tio. Ufa, quase que a gente perde uma carguinha, hein, mano. Puta, que pariu, velho. Ô, na moral, não tinha visto aquela parada lá, velho. Isso é louco. E eu tentei controlar a minha, para ver se eu ia conseguir. Nossa, é uma paradinha que eu encostei, o bicho já capotou, velho. Ainda bem que o mecânico ali é bom, hein, mano. O cara conseguiu consertar rapidão ali, né, velho. Então, para-brisa... Cara, gente boa pra caralho, mano. O cara é porra, o cara tem uma mão de... Tá ligado? De 50 mecânico ao mesmo tempo. Fala aí. Caralho, velho. O poeta era ele levar, guys. Ele não levou, tá ligado? Era o certo. Esse caminhãozão é ele lá, despachando as paradas. Vamos embora, guys. É o seguinte, a gente vai descarregar isso aqui. Vai lá pegar outro, tá ligado? E eu já volto a gente fazendo outra coisa, demorou? Então, já volto com vocês aí. Tá armadão aí, você é louco, parado? Foi mal, pô. Tava armado que eu vim da pista aí, desci da moto... Você é o quê? Que olheiro é tu? Eu sou morador novo. Morador novo? Qual que é o seu nome? Marreta, Caio Marreto. Caio Marreta? É que eu fui pra pista fazer uns assaltos, aí eu vintei com a pistola, só que não tirei ela da mão antes de subir da moto. Eu tirei aquele olheiro bom, pô. Eu ia guardar em casa já, eu moro ali, naquela rua ali, ó. Casa roda. Só moro aqui, só moro aqui. Só moro aqui, eu faço os corres. Só pra guardar a arma e os bagulho em casa, tá ligado? Aí você saiu daqui vazado por quê, dentro da favela? Foi ele que passou a informação. Não, eu saí vazado porque, tipo assim, eu parei aqui, aí você estava lá no caminhão, né? Aí o amigo aqui me informou, porque ele já me conhece, já sabe que eu moro aqui. Não, nem ele não. Aí ele me informou que ia ter droga pra entregar sim, mas ia demorar um pouco. Aí eu saí vazado pra poder fazer mais um dinheiro na pista. E ele não te falou que você não pode ficar andando armado aqui dentro? Falou, falou que eu não posso ficar andando com a arma na mão aqui dentro, não. Mas, tipo assim, eu só peguei a arma e fui pra pista, entendeu? Então pega aí, vai lá e guarda lá e depois você vai. Não, não guardar é porque, tipo assim, antes de subir na moto, eu tinha deixado ela na mão, aí não deu pra guardar em cima da moto, entendeu? Entendi, vai lá e guarda lá e dá na sua cara lá. Deixa eu até desculpa aí, valeu. Só conhece que eu dou uma bala na cara desse moleque, véi. Ah, você até é mecânica lá e conhece os caras que estão lá na grove, então? Sim, sim. Sobe aqui, chega aí. Quando os caras... Aí, vê aí, quando os caras chegassem até o toque, então, né? Então, como é que é o esquema lá, mano? Você não gosta dos caras? Por que você tá metendo louco com os caras? Então, os caras lá, de vez em quando eles comentam, tá ligado? Eu já ouvi alguns bagulhos lá, porque os caras vivem na grove lá e eu tô ligado que é lá da mecânica, que eu também trabalho lá e eu conheço os caras, tá ligado? Pode crer, e qual é o nome dos caras lá que trabalham lá? Então, tem vários envolvidos aí, mano. Vários, mano? Vários quantos, mais ou menos? Vários. Ah, eu acho que uns seis, sete, não sei. Uns seis, né? Seis ou sete, pode crer, mano. E você sabe a casa certinho dos caras também? Mano, pra ser bem sincero, a casa eu não sei qual que é, tá ligado? Mas eu tô ligado que é lá na rodinha da grove lá. É naquele círculo ali, né? Sim, sim. Pode crer, pode crer. Mas tem o nome, o nome dos caras? Você tem o nome dos caras? Então, eu sei de alguns, mano. Tem o Igor. Igor? Igor. Tem o Mago. Tem o... Aham. Um, tem o nome de Ismael. Beleza. Ismael, eu lembro desse nome de algum lugar, hein? Anota esse nome, anota esse nome. Também... Pode continuar? Pra falar. Pode, pode. Tem também o... O André. André Galvão, se não me engano, o nome dele. André Galvão. Interessante. Deixa eu ver, quem mais? Que eu me lembro. Tem Zulusão. Zulusão? Cara, esse cara acabou de sair aqui. Interessante essa calca que você deu, irmão. Se fosse um pouquinho antes, eu não teria te ouvido um pouquinho antes, véi. Nossa, mas tá de boa, tá de boa. Esse cara vai vir aqui direto, pode fazer tranquilo. Eu tenho um histórico de transação, de conta, pô. Ele me transferiu dinheiro. Não, 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 calma, calma, calma. Ele vai voltar ainda. Dá pra gente pegar de face aí. Vai, vai. E o outro? Então, o resto eu não sei se tem mais, tá ligado? Mas esses aí é que geralmente eu sei quem que é. E o Felipe também. Você esqueceu que nós temos. Ah, Felipe eu não conheço não. Mas os que eu realmente sei é esses daí, mano. De boa, de boa. Já deu um nome muito bom pra nós aí, irmão. Tem uns que é lá da Mecânica, tem uns que não é, tá ligado? Tá tranquilo, tá tranquilo. Valeu pela informação. Eu tava desconfiado do cara, já. Cara, a gente vai pegar esse cara hoje, mano. Deixa eu te perguntar. Esse cara vai ser passado hoje, filho. Esses zumbus, aí. Porque ele me deu o número dele. Não tem? Descompra aqui, eu não sei quem é esses caras. Entendi, eu já estendi o esquema já. Eu já entendi esse que é, irmão. Eles lavam dinheiro também. Pode crer, pode crer. Valeu, mano. Essa informação foi boa, mano. Quanto você acha que dá valendo essa informação pra esse cara, mano? Você é morador aqui? Sou morador. Desconta o aluguel pra ele aí, alguma coisa assim, pô. É, vamos descontar o aluguelzinho pro cara aqui. Um mês? É, ué, pô. Duas semaninhas, tá ligado? Dá um meizinho, um meizinho. Essa informação foi boa. Um mês de aluguel pra ele. Um mês inteiro, uma semaninha. Tá tranquilo. Valeu pela calma aí, mano. Você é amigo dos caras, não é? Você sabe quem é. Sim, eu da mecânica lá, eu sou amigo dos caras lá. Pode crer, pode crer. Foto eu consigo tirar, mano. Se você conseguir depois fazer umas fotos aí, mano, tá de boa também, velho. Demorou? De boa, qualquer coisa eu tiro umas fotos lá e venho aqui de boa. Demorou, valeu, irmão. Valeu pela calma, hein? Valeu, valeu. É nóis. Nossa, guys. Esse a gente vai pegar hoje, esse ilusão. Esse trouxão de pegar hoje, tio. Caraca, vou pegar ele agora, mano. Vou chamar ele pra vir aqui, falar que eu tenho umas armas. Ele vai querer comprar e a gente vai meter a bala neles, tio. Guys, a parada é o seguinte. A gente tá indo lá na Grove agora, mano. Tá todo mundo armado aqui dentro, filho. Mano, se eu tiver a gente lá, é pra sentar o dedo, filho. Quero saber não, hein? Vamos embora, Nath. Não tem medo, não. Esse cabelo aí, mano. Bota o centro, bota o centro, mano. Bota o centro. Ó, a parada é o seguinte. Tem um todo de Zuluca também que a gente tem que pegar, mano. O cara é de lá. Ele sempre está lá na favela comprando as paradas, tá ligado? Ele comprou pistola com ele, então eu comprei o Andrade. Caraca, que susto. Você tinha visto um cara de colete, mano. Vou mandar aquele cara de colete pra mim. Foi o que pediu colete pra mim. Foi, foi. Foi esse mesmo. Mano, que esse carro idiota do caralho, mano. Derra pra toa. Vou ver se ele está na cidade também. Carro de cabaço do caralho, velho. Esse carro aí é brabo, só que tem que ter o dom, tá ligado? Aham, tem que ter o dom. Mano, por que vocês abriram o vidro, mano? Eu não sei quem que é bom. Você é louco, tio. Deixa fechado, mano. Não vai entrar mosquito aqui dentro. Ninguém vai desconfiar de uma BMW, né, velho? Então, mano. A gente está indo para a Grove. Está indo para a Grove ali, mano. Mas vocês estão passando por onde, caralho? Por cima, por cima. Por aqui nas mansões. Das mansões aqui das Playbots. Oh, parabéns aí, BH. Esses ilusões não estão aí, não. Valeu, valeu, tio. Parabéns, parabéns, mano. Fez aniversário, PH? Está fazendo BH? Está fazendo BH, aniversário? Subiu aí na hierarquia aí, tá dando. Ah, subiu de hierarquia. Pode crer. Agora é vendedor, né, mano? Pois é. Boa, esse caralho, velho. Passou o pai, filho. Boa, boa, mano. Passou o pai, não. Agora você é o filho, tá ligado, irmão? Mas filho, caralho. Quem patrocina você sou eu. Passou o quê? Você também é vendedor, porra? Não sou, não. Eu continuo como soldado. Está soldado? Ah, já tinha outro. Pode crer. Eu também. Tem dois espaços. Eu também e o pei, pô. Eu também e o pei aí, tá ligado? Olha aquele carro lá. Quem é aquele carro lá? Será que é os caras de lá? Não quer PM, não, porra. Não é. É o, é o, é o, é o meu. A noite que deu, a noite que é a noite. Bora. Meu Deus, mano. Vai me tendo louco, caralho. É, 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 esse carro, o bosta dele vai pegar nunca, a noite aqui. Se bem que esse carro aqui também é uma bosta, né, mano? Acho que é aquela peça que fica entre o banco e o volante, tá ligado, aqui na PM. É, sim, é, sim. Mano, eu já ganhei campeonato de corrida já, filho. Não é com esse foco, né? É o autorista, né, que fala, né? Já, eu já ganhei campeonato de corrida já. Esquisito ganha tudo, né, velho? Ah, porque eu competo, né, velho? Quem compete, compete. Fala no JetSki, tá ligado? Igual no JetSki, ele falou que ninguém ganhava dele, não sei o quê. Mas no JetSki eu deixei porque o cara lá quebrou uma JetSki que ela fez, filho. E até hoje eu não peguei o cara, ele tem sorte, mano. Fala aí, Mandrake. Ah, eu te dei a calca, ele disse que não quis passar o cara, pô. Tá, eu ia pegar ele, mas tinha que fazer outra coisa. Esquisito falando que compete, competo, né? Competa é fácil ganhar, competir é difícil, né, pô. Acho que esperto, acho que esperto, hein, mano. Vamos entrar por trás de novo, Edu, por trás? Bora, 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 por trás. Bora, bora. Por trás, calma. Bora, bora, bora. Por trás, por trás, por trás. Só não tranca o carro aí, pô. Só não tranca o carro aí, porque pode dar ruim, tá ligado? Você não acha que tá errado, não? Ele embaixo, ali embaixo, ali, por baixo ali, ó. Calma, porra, só um GPS humano, caralho, calma, só aí. Calma, calma, chama o local pra estacionar essa porra aqui. Deixar o carro aqui, mano. Tá deixando o meio da moita? Onde que a gente pode deixar? Ali embaixo do esgoto, no esgoto. Deixar aqui? Aqui é melhor, aqui é melhor, aqui é melhor. Vai, vai, vai. Tomara que ninguém rouba o carro, vai deixar aberto mesmo? Eita, porra, vai cair. Vambora, 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 guys. Quero nem saber, tio, onde já tá? Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Tirar sapato não é bom, né? Guardar aí na moita, depois nós pegamos. Caralho, tio. Essa moita de novo, velho. Guardar sapato na moita, guarda. O sapato do caralho, mano. Tem cara, tem cara. Me passa aí, me passa aí. Olha o John Lewis encarando, tem cara. Olha os caras tirando. Tá tirando? Vamos sempre escutando o tiro lá. Já viu nós, já viu nós, mano. Puxicha, puxicha. Tem cara tirando. Tem cara tirando, tem cara tirando aí dentro. Vai com cuidado. Calma, calma, calma. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tiro, 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 tiro. Não, tá dando tiro, pô. O cara tá aí. O cara tá tirando. Bora, bora. Mano, eu tô de fuzil, velho. Bora, 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 bora. Pula, pula, pula. Vocês vão tomar arma desse cara aí? Deixa eu só aí, deixa eu ir aí, pô. Eu sou aí, tá ligado? Eu pego o carro lá. Fih isca, tá dando um tiro, moleque. Espera. Tá ali na frente, ali na rua. Deixa eu ver se é. Parece que tá ali na rua, parece que tá na rua. Deixa eu ir aqui na... Ele tá dando tiro, tá dando tiro. Calma, cuidado, cuidado. Tô ouvindo sirene. Tá vindo sirene. Tem coxa, tem coxa, tem coxa. O informante diz aí. Quer ficar na moita e ver se qual é que vai ser e depois não vem? É melhor, porque tá dando muito tiro. Bora ficar na moita aqui. Onde vocês estão se tomando, é isso aí? Bora ficar nas moitas. Eu tô aqui no círculo já. Nós tá aqui, eu tô na moita aqui. Onde é que pula um murinho aqui de... Tem que voltar, mano. Aqui, esquisito, eu tô dentro, essa moita é na sua frente. Tô ligado, tô ligado, calma. Nossa, tá dando pipoco lá dentro, fi. Vai devagarzinho aqui, guys. Não dá pra ver esses caras. Olha aí, olha aí, eu vou pular, vou pular. Vem comigo, vem comigo aqui, porra. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tem ninguém aqui nos fios. Mano, tava dando tiro, ó. Tira à toa não é, velho. Tira à toa não é, velho. O cara recebeu a gente no tiro. Mas eles estão aqui nesse local, ou estão lá naquele clima que tinha marcha? Estou sabendo que é aqui. O cara já vazaram, eu sou seu. O que que deu, o que que deu? Tava dando tiro aqui pra caralho, velho. Só vem, só vem. Ah, mano, começou a atirar a minha arma, não tava parando, velho. Ah, era tu, caramba. Do nada, minha arma deu louco, mano. Ah, sacanagem que era tu que tava dando tiro, velho. Não, você tá tirando, hein, velho. Não, eu tinha ficado, eu tinha dormido ali no bagulho, mano. Puta que pariu, velho. Você é Taurus, essa porra, velho. Puta que porra, achei que tinha gente aqui metendo um bala, mano. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vem, vem. É só atirar sozinho, mano. Vem pra cá, vem pra cá, não vai ficar tipo, cai aqui, tem esses caras vindo, tá ligado? Não, vai pegar isso tudo. Pô, eu vou ficar dentro do carro que eu vou ficar... Mano, eu vou dormir aqui, que eu tô com sono aqui. Tá meio baixa essa arma, hein. Tá, mas tô sem bala, acabou toda. Eita, que pariu, que moleque idiota, velho. Mas dá ele lá, mas dá bala. Pega o pedaço. Pega o pedaço. Pega o pedaço aqui, mano. Pega lá, Pilar. Não era, não vai ter ninguém, não vai ter ninguém aqui, mano. Aqui agora não vai ter ninguém, mano. Vou tentar chamar o cara que fica aqui, calma, calma. Vou ligar pra ele. Deixa eu ver, guys, vou tentar ligar pra aquele cara, mano. Ele não tá aí, velho, o cara, o cara não tá aí, mano. Que desgrama, mano. Agora, velho. Porra, achando que era o cara, metendo bala pra pegar. Calma aí, calma aí, eu sei uma casa onde os caras estavam de moto. Vem cá, vem cá, me segue. Vem cá. Vambora ali, vambora ali na casa. Vambora ali, vambora ali. Eu sei que tinha uma casa, vocês lembram, guys, aquela casa que tinha dois caras de moto? Então, eu acho que é bem aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que era desse lado aqui, mano. O cara ficou, velho. Foi daqui, foi daqui, ó. Foi daqui que os caras estavam de moto aquela vez, mano. Essa casa aqui, ó. Essa casa aqui, mas com a tenda azul, velho. É sua casa? Essa aqui era minha, né? Não, era, né? Você vendeu pra quem? Vende pra aquele antigo dono da mecânica. Porra, então deve ser o cara porra aqui, mano. Aí, mecânica, o cara é mecânico mesmo. Deve ser o cara porra. Não, mas ele era o antigo dono, né? Ué, mas e daí? Sei que tá pulando cerca, velho. Sim, sim. Ah, pode ir lá, então. Era essa casa mesmo, mano. Ó, um lugar bom pra ficar, ó. Um lugar bom pra ficar naquele telhado lá em cima, lá, ó. Aquele telhadão lá em cima daquela empresa, tá ligado? Quer ficar lá em cima? Bora, bora, bora. Ai. Não, mas ficar lá em cima esperando agora? Pode ir lá que o celular tem câmera nós escolhendo, ó. Que susto esse moleque aqui, velho. Sobe pra cima. Só pra quem é que vai passar as maniçãs pra mim? Acho que o Mandrake tá de 5. Ele te passa. Ai, tio, sobe, porra. Sobe, sobe, caralho. Meu Deus, mano. Vai. É um só, porra, aí. Quer me atrapalhar do tipo, ah. Bora, vambora, vambora, mano. Ô, vou tentar pegar esses caras, tio, cara. Eu não ia saber, não, mano. Esses caras vão ficar aqui, não. Tem visão de tudo aqui, velho. De tudo. Então, daqui dá pra ver os caras entrando, saindo. E foda-se, mano. Dá pra ver tudo aqui de cima, velho. Exatamente. A parada agora é pegar os caras ali, né? Isso que é foda. Esperar até os caras aparecerem, tio. Tem como entrar por outro lugar aqui em cima desse telhado? Não, só pela frente ali. Só ali, mano. Ou o helicóptero, né? Exato. Puta que pariu, mano. O que a gente vai fazer aqui, velho? Como não? Só pulando, velho. Mas você vai quebrar pela mão de pessoa. Porra, acho que só ele, né, mano. É foda. Ele chama atenção demais, velho. Tinha que vender escada, tá ligado, mano? Pra gente poder subir no lugar, velho. Porra, seria uma coisa do caralho. Carro aonde? Vamos ver se tem carro por aqui. Calma aí. Nossa senhora. Nossa, velho. Então depois dá uma balaço com essa arma, velho. Olha, e o dinheiro tá aumentando já, guys. 2 milhões e 300 mil quase, hein, mano. Já recuperamos todo dia que a gente investiu e ainda tem coisa pra caralho pra vender, velho. Vamos ficar aqui com 10 minutinhos. 10 minutinhos. Se não aparecer ninguém, a gente vaza. Se não aparecer ninguém em 10 minutinhos, a gente vaza e marca um dia pra ficar, tá ligado? Quando vê que eles ficam fechando essa rua com um ônibus, tá ligado? O dia que fechar, mano, daqui de cima eles não vai tomar fácil. É, guys. A gente ficou aqui um tempinho, os caras não apareceu, tá ligado, mano? Mas a gente vai pegar esses caras ainda, filho. Vocês sabem o que a gente vai pegar, mano. Já pegamos dois, já pegamos dois, agora a gente vai pegar mais uns quatro. A gente tem informação que é seis. O bicho burro tá dormindo aí ainda. A gente tem informação que é seis, que fica aqui. A gente já pegou dois, então falta quatro, hein, mano. O que eliminar esses quatro aí, a gente já bota alguém pra vender aqui nesse lugar. O que que é? O que que é? O que que é o nome dos dois? Não deu, não deu. Os caras meio que estavam querendo morrer, porra. A gente queria pegar a informação. O cara, ah, me mata, me mata. Praticamente tá falando isso. Não deu. Vamos voltar pra favela. Vou guardar essa arma aqui, a gente vai sair pra rua pra roubar carro, moto, alguém, mano, pra ganhar mais dinheiro pra favela lá, como morro. Então eu já volto. Oh, é pra pegar a Sandy King e a gente vai desmanchar, hein, tio. Vambora, vambora. É pegar a Sandy King deles e desmanchar, tio. Ó, ele já tá fitando, ele já tá fitando. Vai, dá uma volta, volta. Desce aí, tio. Vai, vai, vai. Rápido, rápido, rápido. Pega aí, pega aí. Entra aí, entra aí. Tá, não, tá, não. Manda destrancar. Cadê? Chama ele lá, tio. Vai, entra aí, privado. Manda ele destrancar, fi. Calma, vamos ali, entra ali. Manda ele destrancar aqui, rápido. Entra, entra, entra. Bora, vai, vai. Vai fazer destrancar. Vai. Para de perder. Para aí, irmão, para aí, irmão, para aí, irmão. Para aí, irmão, mão na cabeça. Mão na cabeça logo. Vai, 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 vai. Mão na cabeça, mete o louco não. Mete o louco não. Você vai destrancar aquele carro ali pra mim. Vai, vai, vai logo, vai logo. Lógico, eu quero saber o que tem dentro, porra. Vai, 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 caralho. Vai devolver o caralho, tio. Tranca, vai, tio. Quero ver o que tem aí, porra. Ô, viado, é de ponte. Calma aí. Deixa eu ver o que tem aí, vê o que tem aí. Tranca não, hein. Bora, 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 bora. Bora, deixa esse trouxa aí, vambora. Vambora. Valeu, garotão. É nóis. Vamos levar pra desmanchar essa porra, tio. Não, a viatura tá parada. Ela vai passar por ela. Não, a gente vai desmanchar essa porra, tio. É aquela lá, mano. É aquela lá. Vou pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Pro outro lado, meu irmão. Vambora aqui. Vem, 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 vem. Vambora, vambora, tio. Já era. Bota o cinto, bota o cinto. Já coloquei. Cuidado, hein, que polícia vinha. Cuidado aí, mano. Caramba, tu não é pra me esperar, porque eu segui... Calma, a gente vai na frente. Se vier a polícia, a gente vai te falar, calma. Não, caramba, qualquer coisa é esse ferro lá atrás, tchau. Tá rápido, hein, tchau. Vai deixar ela lá na favela depois das semanas. Vai deixar ela lá na quadra, tá ligado? Busca logo, mano. Calma, velho. Como é que é isso? Tá aqui no norte, filho. Espera aí. Quem mandou dormir? Não tenho culpa, né? Não, eu que tenho, tio. Poxa, tá uma lerdeza, hein, mano. Mano, eu falei. Pode tirar esses bagulho que nós só quer o carro, tio. Ele falou. Vai devolver. Vai trazer pra... Vambora, mano. Tá demorando pra caralho, tio. Eu tô aqui, pô. Tô chegando já. Você roubou tudo dele? Roubei tudo, pô. Ah, tá, cara. Não, meu filho, você roubeu o carro. Você não roubou o celular, não? Você não meteu esse louco, não, velho. Pô, que tipo de ladrão que é esse, mano? Puta, que pariu, velho. Meu Deus do céu. O cara já chamou a polícia já, mano. Nossa, nem vai dar pra desmanchar agora, velho. Nem vai dar pra desmanchar agora, pô. Vamos levar pra favela pra gente desmanchar. Não, que dentro da caminhonete, mano. Ué, era pra você descer, caramba. Você já cuda, velho. Meu Deus do céu. Eu tava mirando num cara ali dentro da caminhonete, mano. Cara, acho que eu subi o cara errado, hein, mano. De patente, hein, mano. Meio. Descer, pô, velho. Era pra você ter descido comigo, pô. Descer comigo que você consegue roubar um cara desarmado, caralho. Não, pô. Mas o bagulho é o seguinte. Eu ia pegar o carro e o Mandrake roubar o cara, tá ligado? Tá de boa. Vem pra cá. Vem pra cá, pra favela aqui. Traz o carro pra cá. Eu já tava vindo aqui, já. Vambora, cara. Vambora. Pelo menos um carro a gente já roubou, já, mano. Calma aí. Agora a gente vai pegar outro. Depois a gente vai desmanchar e ver quanto que vai dar, velho. Eu quero ver quanto é que tá o valor novo agora das coisas. Ele não trancou o carro, não, né, mano? Trancou, não. Se ele trancar o volto, vai, mata o ele. Vambora, 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 gás. Vamos roubar aqui, velho. Vai ter uma onda de roubo aqui, velho. Vem, porra. Tem dois caixas aqui. Dois na registradora. Tem, tem. Essa daí é boa. Tá mais bom. Vai tu, Silvio. Vai tu, Silvio. Puxa, Silvio. Eu tô aqui, moleque burro. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Vocês são papetas, mano. Pega aí. Ué, não tá indo. Não tá puxando isso aqui. Nossa, esse aqui acho que não dá, mano. Pode roubar muitos assim? Acho que esse aqui não dá. Essa loja aqui foi roubada já. Eu não poderia nem estar lascado também. Essa loja aqui foi roubada já. Ué, meteu o caô. Loja de roupa ali, Davi, não tem não, loja de roupa? Não, pode. De roupa tem, tem. Tem, tem sim, loja de roupa. Dá sim, dá sim. Eu já roubei essa daí. Então vá, 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 vá. Vai só dois. Vambora, vambora. Esse moleque tá metendo louco aí. Vai ser bom, mano. Lógico que dá, mano. Lógico que dá, mano. Lógico que dá, mano. Não, loja de roupa eu já roubei já também, cara. Eu já vi. Não, tá, pô. Mas não é só duas pessoas. Aí, vai, vai, vai. Duas pessoas é caixinha, mano. É, roubar caixinha. Meu Deus, mano. Que isso, velho. Caralho. Vou roubar aqui, vou roubar aqui, mano. Esse cara é cabasco, né, velho. Só pode? É, é cabaço. Eu pego, mano. Você falou que eu desci do carro, seu mongolói. Não tá pegando, mano. Tô doente. Porra, roubaram os caixas todos, mano. Caralho. Vambora, vambora. Não dá não, não dá não. Não sei, alguém roubou tudo. O que que tá falando? Não, nem tá dando, velho. Deixa eu roubar. Lá pelo desmáscara. Tem um fechado aí. Quanto tempo ele vai colocar o dinheiro lá de volta? Eu não faço ideia, mano. Caralho. Não faço ideia, mano. Já pararam todas as lojas, velho. Para, para, para. Caralho. Vem, caralho. Sobe. Corre, homem. Corre, mano. Tá cheio. Você tem que vir assim, correndo, velho. Vem. Entra, mano. Entra. Entra aí, velho. Pede no carro. Sobe, caralho. Vem. É só subir, mano. Pula. Para o carro, porra. Por que você vai correndo devagar pra caralho, velho? Vambora. Ah, polícia, polícia. Parou, parou. Cadê? Tem polícia nenhuma, mano. Para o carro, porra. Ah, a moto vindo. Para, 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 para. Para, para, para. Quadra. Já era, já era. Desce, 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 desce. Mora na cabeça, vai. Mora na cabeça os dois. Vai, estou descendo, estou descendo. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Morador, morador. Morador, morador. 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 Morador, morador. Morador da onde? Morador na rua. Morador na rua. Morador na rua. você mora na rua caralho eu moro na vk ali mora aqui morador da onde irmão é da escócia morador porra a tropa mora 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 mano você vai sair para morrer falando com o cara que é morador não é de porra eu tava de rádio porra mano mas rouba o cara tio porra quem é esse aqui tá pendurado é eu mal roubou meu lugar não é só eu não sei o que você acerta melhor os caras eu derrubar ele que eu roubei não tinha nada mano não tinha nem uma pistola velho nem celular nem nada o idiota o cara o cara já tava com medo ele já parou a mão desse sem falar nada Aí foi milagre, caralho Pega, pega, pega Ó o cara correndo, o cara correndo lá em cima, lá em cima lá Lá em cima, lá na esquerda Na esquerda, na esquerda Pega ele, pega ele Aqui, aqui ó Nossa senhora, eu vi o cara tio Põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça, irmão Passa tudo irmão, passa tudo Vão na cabeça Vão na cabeça, caralho Outra moto? Pega o celular dele Moto verde, moto verde parando aqui Moto verde, pega, pega Para, para, pega ela Perdeu, perdeu, perdeu Que isso, o cara não pode parar não tio Bora, bora, bora Vai, vai, vai Que porra foi aquela ali? O cara voou 50 metros Caralho Caralho, levou bala pra caralho Para, para, para Para, mano, não precisa ir atrás do cara ainda É, essa moto ele passa, pega ele, pega ele Caralho, que que aquele cara saiu daqui, mano? Pô, aquele cara lá meteu o louco Meteu o louco Que isso, mano Só que seguiu também, né? Como que o cara quase voou com a moto lá Quase voou, o cara ficou 50 metros de altura, mano Acho que foi mais, né? Acho que foi mais Ah, medo de morrer O caralho, 50 metros de altura aquela moto, tio Se tivesse medo de morrer, ele tinha parado, né? É verdade, né? Vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui Vai dar ruim, a gente meteu bala, velho Tá, tá, tá ligado Mas e aí, mano? Eita porra Deixa o carro inteiro Vamos tentar pegar esse cara aí na frente, mano Será que tá aí? Bora, bora, bora Vê que tá na estrada, na estrada Vai lá na estrada Ninja verde, mano O doleiro mandou lá Tem uns cabacos roubando aqui Olha ele na frente, ele na frente Acho que é ele, né? Ele mesmo, ele mesmo Não, não Os caras que a gente roubou Os caras que a gente roubou Deixa quieto Vaza e bora, vai embora, vai embora aí Se não foram os caras da máfia, mano Foram os caras da máfia Que porra foi essa, velho? Que você fez, moleque? Caralho Alguém de P2, você veio na moto Você quebrou o negócio, velho Alguém de P2 Alguém de P2 Você quebrou a fronteira do cara, seu trouxa Mas... O cara saiu correndo ali, velho Alguém de P2, amigo, na moto, porra Não, não, velho Ninguém te pegou, não Mas... Calma, cara P2, velho Meu Deus, velho Já era fronteira, velho Ô, mal, nem revista os caras, velho Só rouba na próxima, já é, velho Bora, leite, 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 leite Como que eu vou saber o que o cara tem pra arrumar? Aí, aí, aí Calma, calma, calma Pega Pega Encostou, encostou, encostou Que isso, irmão? Para, cara, velho Não, matei Não matei Não parou Não parou Meu Deus, mano Pelo amor de Deus Que isso, já era, mano Dá pra pegar esse carro mais, não, velho Dá pra pegar esse carro mais, não Dá, dá Pega, pega, pega Esse carro é 300, mano Dá, dá Pode atirar daqui Pode atirar, porra Aquele carro não é muito rápido, mano Não dá pra pegar, não Vai atrás, vai atrás Vai encostar Para de atirar, porra Eu já parei, já Tá louco, mano O cara já sumiu Eu nem tô vendo o cara mais, velho Eu nem tô vendo o cara mais Não sei se alguém viu alguma coisa, não, filho Foi? Foi reto Ele virou grão, velho Um papo é reto, ele virou grão Fora leite Fora leite Fora leite Cês não viram porra nenhuma, mano Já era esse cara, velho Ah, cara Não foi louco Ah, mano, como o cara não mordeu, velho Ele tava de colete, porra Porra, mano Ele não morreu Caralho, tio O cara é tipo um tiro nele, velho Aquele cara já era, mano Aquele cara já vai, tá ligado Já tá lá na Suíça, já, mano Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Meu Deus do céu, velho Agora não pega, agora não pega Não atira, não atira Vai atrás Poxa, ele foi sugado Ele foi sugado Ele foi sugado Não foi não O cara foi embora Foi sugado pela velocidade da luz, velho Você é fofo Mas tá na contra mão do caralho, cê sabe, velho O que que ele deu uma sugada, mano? Ô, ele tá armado Não sei, eu sei que ele tomou uma bala O cara fica dando sugada, velho E vocês, mano Mas são os caras Os caras tiraram de fuzil ali Tá tirando de fuzil aí, já Tira de fuzil, cuidado, cuidado Vaza, 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 vaza Vaza, vaza Caralho Vaza Volta, volta, volta Como? Então de fuzil vai furar a nós também Não, volta, volta Tá longe Tem dois carros Volta, volta Aqui, nós Para, para, para Fiquei na ponte 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 Ele tá aí embaixo Ele tá correndo Vem cá, pega nós aqui E indo pra Parmela aqui, voltando do Parm Na rua aqui, ó Tá, tá, calma, calma, calma Que o outro tá coisando aqui Eu não vi onde tá os caras, mano Vem, 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 vem Os caras tá aí atrás, ó Tá atrás de nós Aqui, aqui, nós aqui Nós aqui, nós aqui Vem, vai ficar parado não, porra Vem em frente Vem em a celeira Frente, frente, frente Vem aqui, ó Onde que tá os caras? Onde tá os caras? Aí na pista Tá na costa nossa Ali na pista ali, ó Só um cara, só um cara É um cara só É um cara só Se nós descer, nós pega aquele fuzil Vai, 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 vai Calma, calma Pega ele É polícia, eu acho, mano Não, pega ele Ele tá aí na pista Calma, mano Calma, calma Sem coisa, calma Você não vai ter como pegar fuzil Você não vai ter como pegar fuzil Se for polícia, deixa quieto Esse é Metralhadora, mano Deve ser polícia, filho Deve ser cara da máfia, velho Pega esse cara, deixa eu tirar um ninóis Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Para, irmão, para Que porra é essa? Ah, calma, calma, calma Tá virando bagunça, virando bagunça Que eu já tô ficando perdido Volta Tem que voltar Tem que ir embora Vambora, vai embora Esse cara, ele ali embaixo, tá lá Vai embora Ele tá de fuzil Eu vou morrer aqui, mano Não, não, não Vai embora, vai embora, vai embora Não vai pra favela com esse cara A gente não sabe quem é, tá ligado? Se for máfia, pode dar meio meio ruim Eu acho que é polícia, mano Tá atrás de nós, tá atrás de nós o carro Não, não, não Tá não, tá não Eu vi ele, pô Ele parou um pouco, eu tinha visto Vai ter que ir pra favela, mano Não, não raja Não vou olhar não, hein, mano Olha ele lá Não vai raja Raja, raja Calma, deixa ele vir Pera, pera, pera Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu posso atirar daqui, ó Pode Finge que você vai virar e não é raja Que que você tá correndo o cara? O cara só tá com uma ave Esse cara é da maca Talvez esse cara tá chamando reforço, mano É, é certeza que a gente vai atirando os cara da maca Não vai ter que matar esse cara Já era, ele já deve ter que ir Não, ele vai morrer, mano Eu não quero morrer, não Não, ele vai morrer, não Calma, calma Não vai morrer, não Calma, calma Caralho, mano Vai dar merda hoje Agora entendeu Quer ver uma carro boa? Isso, vai reto Vai, vai, pode ir, pode ir Vai embora Vai embora, vai embora Estou sem colete, mano Vai embora, vai embora Pode ir, vai, vai, vai Vou descer aqui, hein Que que vocês acham que é? Não, 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 vai embora Vai, 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 vai Vai embora, vai embora, mano Vai, vai, vai Só é reto, só é reto Bora drogar de carro? Calma, calma, calma Já sei o que a gente vai fazer Já sei Bora pegar o helicóptero Calma, caralho Se vai virar direita aqui Aqui, aqui dentro aqui Não, não, não Tem mais nada aqui não, né? Virar direita Tem um carro vindo nessa ponte Tem um carro vindo nessa ponte, parece Olha aí Não tem não, velho Será louco? Vira aí, vira aí, vira aí Ali não tem nada Entra naquela sala de barra ali embaixo Tem como? Não tem não, nem arrisca Vai ir nessa ponte mesmo Vai, 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 vai Hum, tem, tem Tá louco, mano Tem, tem barra, né? Vai, porra Passa lá por frente, velho Vai ali mesmo, mano Ali dá, velho Vai, irmão Vai, vai, só vai Vai, vai Aí, vira, vira à direita aqui Direita Direita Isso Aí Vai virar à esquerda aí Aqui é sem saída não, né? Vai, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir Vai virar à direita aí Vai, vai, continua indo Continuando, vai, vai, vai Vira aqui, vira aqui Volta, 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 volta Volta ali Volta, volta, volta Entra ali em cima ali Aí, entra aqui Entra aqui na esquerda Esquerdinha ali, porra Aquele caminhãozinho, caralho Volta Aí, ó Essa Titan vai ter que possibilidade de forma Vai, vai, vai Sobe aí Fica aí, calma Para aí, para Para aí, no meio dos matos ali No meio dos matos 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 Cadê? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Deixa o carro aí Sobe aqui Aqui em cima Vai fazer o seguinte Vai cada um para um lado A gente já não vai ficar junto Ouviu? Mano, vai ter vindo PM Não vai vindo PM Todo mundo tá com roupa diferenciada aí Já falei botar uma roupa diferente Nós tá longe pra porra Vai andar Vai um para o lado Depois chama Uber Táxi Essas porra, mano Calma Mas vai para a garagem Então Vai correndo para a garagem Então Vocês que sabem Vai cada um para um lado ainda Fica junto, mano Se ficar junto eles vão desconfiar Tá ligado? Vai para um lado Vai para o outro Mano, dá para pegar o carro E entrar na garagem do norte Vamos sair desse lugar aqui Calma Agora ficar aqui Está por abaixar Dá para ir para a garagem do norte Esquisito Mas na caminhonete Vai dar uma de mecânico Ele é desgramado Não, não Vou na garagem do norte também Só vai E não fica junto Tá ligado? Vai para lá Mas fica de separado Para não achar junto Tá ligado? Para falar Vocês estavam juntos Eu vou arriscar Bora arriscar essa caminhonete Vai Que caminhonete o carai mano? Não vai arriscar Não vai arriscar Não está armado danado Vai não Pode deixar ela aí Vai você vai Vocês nem entram na favela Você é louco tiozão Se for os caras da mafia Cadê? Como é que a gente vai comprar produto e arma mano? Tem que se espalhar afim Por isso que eu já parei ali mano Você é louco Não sei quem é Os caras identificaram com o cara da mafia Mas como a gente vai saber? Que a gente vai roubar mano Não tem como né velho Opa Opa Vambora Vambora gás Ai carai Bora sair daqui Vou para o outro ponto da cidade O que? Você está no topo né? Eu estou aqui no lado mais O pico mais alto do mundo velho Viado carai Ué 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 Como assim? Na pica é? Você está no pico Pico mano Pico Carai velho Você que eu estou subindo igual um louco aqui Cuidado que você está no pico Cuidado que você está no pico Ué se você tiver uma moto boa mano Eu tenho que ver onde que eu vou sair aqui Eu estou subindo uma montanha aqui Mas você está de guardia mano Mas você está de guardia mano Guardia você não chega aqui nunca moleque Só se for um guardia ou for um avião É só você descer né Quem é que tem helicóptero? Ninguém tem não? Além do idiota lá Tem Tem mas Está longe mano Longe da garagem né Está dentro da favela já Porra está atirando hein mano Cara estou ficando com sede já mano Só vejo terra mano Porra gás mas é bonito aqui de cima hein mano Carai Deixa eu pegar a câmera nova agora Tem uma camerazinha Agora a gente pode dar zoom mano Olha lá ó Dar um zoom Ou então tirar uma selfie mano Aí ó Olha a selfie Mas eu virei para o lado errado né Bicho burro do carai Porra mas eu sou burro mano Não sei ficar fazendo selfie não mano Calma aí Carai é para cá mano Para a favela aqui já Porra eu sou muito animal velho Calma aí mano Calma aí eu vou passar a localização Vocês me pegam Calma Só que você vai descendo o babu hein Aí mano olha lá que top mano ó Carai Tchuzo Agora sim mano ó Olha esse troço velho É muita coisa né velho Tipo o jogo é muito jogo tá ligado O cara faz esse jogo O cara tem que pensar muito jogo velho Porque se você ver que tem Cada jogo que não tem jogo Esse aqui é muito jogado velho na moral velho Muito bom a minha análise Que eu fiz aqui desse planeta Mandrake E a favela tá limpa Tá de boa Tá tranquilo aqui Esse carro não entra mais ali não Muda a cor da porra do carro Bota laranja Alguma coisa Quem quer entrar na minha casa Ali mais um ali mais um ali mais um Mais um o que mano Que que vocês estão dando tiro Matei 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 Os caras vão assaltar nós aqui mano Como assim porra Pega mandrake Pega mandrake Pega mandrake Vocês já mataram 30 pessoas Que porra é essa velho Que que tá dando aí Tomei tomei mano Ajuda 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 Tomar o que mano Que eu fui pra vocês pegarem o L Pra me pegar aqui em cima Caralho Bega morreu É o que Gás maior Que como assim mano Era só vim aqui com o L E pegar velho Que que vocês estão dando tiro Nossa vocês estão tirando né mano Impossível velho Vai falar Morreu todo mundo agora Ressuscitei Ressuscitei Porra no lugar A gente vai fugir aqui de L mano Cê é doido velho Deixa os cara pegar o L lá E vamos sair daqui mano Tem um cara ali que tem um L Tá ligado mano O cara é da favela Mas tem L mano Vai saber O cara venceu A favela venceu mano Que que deu com mal porra Ah é carro de boca no meu Tá ligado Bom gás Conseguimos descer lá da montanha O cara pegou a motinha aqui E a gente tá voltando pra favela mano Vira aqui Vira aqui Vira aqui Vai continuar reto Vai 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 Pode ir Pode ir embora Então é isso aí Deixa aquele like Inscreve o canal Ativa o sininho mano Quase deu ruim velho Não pode ter treta com a máfia não Se não a gente fica Fica sem produto E ame e tudo velho Então valeu Falou E fui mano Poxa Cês são burros hein mano Cês são burros hein mano Meu Deus velho Olha que criança Uhu Ai velho Tchau 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 Tchau